A informação que deu início ao inquérito partiu do conselho tutelar da cidade. Segundo denúncias anônimas recebidas pelo órgão, os dois meninos, um de 7 e outro de 5 anos, estariam sofrendo abusos sexuais do ex-companheiro da mãe. Tudo indica que foi no mês de dezembro, durante o período que a mãe passou a trabalhar na cidade de São Lugero e teria deixado essas crianças na confiança desse rapaz. Uma perícia médica realizada no corpo dos meninos comprovou a violência. Com base nesse laudo e no depoimento de testemunhas, a polícia resolveu prender o acusado. Ficou bem claro, também no depoimento das próprias crianças, que foram submetidas a um levantamento psicológico, que o indiciado foi realmente o autor dos fatos. O crime chocou e comoveu os moradores do município. Principalmente quando uma pessoa tem a coragem de estuprar duas crianças. Aí o crime, eu acho que esse crime não deveria ficar impune de forma alguma, principalmente em caso de estupros. Para evitar uma possível reação dos moradores, a polícia preferiu não divulgar o nome, nem permitir que fossem feitas imagens do acusado. A única informação é a de que o rapaz tem 24 anos e já teve a prisão preventiva decretada. Ele vai responder pelo crime de atentado violento ao pudor e, se condenado, pode pegar de 6 a até 10 anos de cadeia. A mãe disse à polícia que não tinha conhecimento dos abusos que os filhos haviam sofrido. Mesmo assim, a promotoria da infância resolveu afastar os meninos da família e encaminhá-los a uma casa-abrigo da cidade. Por enquanto, a mãe não tem permissão da justiça para visitar as crianças.